Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos Bora que bora, vamos passar Laguna, Laguna estado de Santa Catarina em BR-101 Esse lado aqui da BR-101 é bonito, né? Vamos buscar ali no Rio Grande do Sul, né? Olha o pessoal da Vinhedos aí, ó Vinhedos agora já tem o trio lá Os três mosquiteiros, ou o trio quadrada dura Kiko, Roque e Beco Brasil Ah, moleque! Que nem quiser ir lá, né? Ah, moleque! É, tá chique a Vinhedos aí Três grandes, grandes pessoas E eu indo aqui, né? Vamos ali em busca de descarregar Meu Deus do céu Vamos ali Agora vocês viram? Teve uma inscrita que falou assim Vaneja, você quer ser motorista de caminhão Como que faz pra ser? Meu, primeiro você tem que ir lá e te dar uma limitação, né? E depois correr atrás do seu sonho É mais ou menos por aí Uns recebem mais não Outros recebem mais sim Outros, depois de muitos, não se recebem um sim Isso, gente Mas na verdade, na verdade Você só vai saber se você Se eu tenho o sonho de ser motorista de caminhão É por paixão A profissão mesmo Ou por achar de modo ilusório Que é legal A hora que você estiver aqui Até então não Ó, vocês viram ali? O meu pisca tá queimado Do lado esquerdo aqui, ali atrás Tá queimado no cavalo Aí por isso que tá piscando rápido ali, né? Quando eu piscar rápido aí A gente já sabe que tem uma falha Aí vamos passar a ponta do lado por dentro Ontem eu saí de Campo Grande Ontem de manhã E eu fui chegar Com a graça noite E na madrugada Vocês viram lá Olha que eu coloquei o Coloquei o vidro lá passando Rolândia, né? Aí veio de Aracolas E aí vem Ó, tá caindo minhas coisas E aí vem esse daqui Eu mando aí um tanto na descida aí Vou tentar dar um show pra vocês Tentando se animar aí nas filmagens Laguna Sul Laguna Sul, cabeçuda Ponte Anitta-Ganibal De extensão 2,830 metros Antigamente ela passava lá Do lado direito, ali embaixo, né? A ponte velha e tal É bonito passar aqui a noite, né? Que é tudo iluminado E daí agora que tá na época em outubro Que é outubro rosa As torres ali, elas ficam tudo A luz é cor de rosa Aí no mês de novembro agora Que é o mês do Novembro azul aí, né? Que é dos homens aí Em relação ao câncer de próstata Aí ela A luz fica azul, né? Eles acendem as luzes azuis ali Aí a noite é bonita de passar E eu Vocês viram o vídeo aí Que eu coloquei Que a Sula Miranda, né? Pra Junte A campanha aí Do Juntos da Barba Quero agradecer a cada um aí Que tá indo, fazendo, né? O seu negócio Dizer aí pra você Que tá tentando Ah, às vezes Mandaram umas mensagens ali pra mim Tem o pessoal que tentou Fazer na caixa autonômica E aí Cris lá Que cedeu o limite do dia Eu quero dizer pra você Que por favor Se puder Vai de novo, né? É porque a caixa Ela tem um sistema aí Que ela Limita O número de Depósitos Em conta Pela notérica Por dia, entendeu? Então É por isso que tá tendo Essa dificuldade Mas Você Coloca em prática Aí, né? Na tua cabeça Aí coloca Não, eu ponho Fazer em pronto Uma coisa boa Pra ajudar um próximo Que tá realmente Precisando Muito Então, né? Não me custa nada Vou lá de novo E Agradecendo Agradecendo É caramba Em coração Aí aquela doação Cada um que tá se Se preocupando A tá fazendo isso Ó Tô com a unha Sem fazer ainda Ó Meu mês Aí é a unha, né? A unha sem fazer Eu uso Geralmente Eu uso a fibra de vidro Vocês sempre veem Com a unha feita Grandona e tudo, né? E esse mês Não Então esse mês O valor, né? Que eu pago Lá pra moça Lá pra fazer A unha Eu vou contar Até pra vocês Quanto que é Eu pago Lá o valor De 160 reais E aí depois Mais a manutenção Que é 80 Então Conta aí 240 reais O mês Esse valor aí Vai Pro repósito Pra campanha Também E claro Se a gente puder Doar um pouco mais Também Mas assim Se você não tem Você vai Ah, eu vou doar 5 reais 2 reais Não importa Me importa Deu coração Deus conhece Teu coração Deus sabe O que você pode fazer Né? E assim De grão em grão A galinha A gente paga E a gente consegue Atirir a meta Aí Tá bom? E olha Passando aí Laguna Terminando Quase já A 101 É outra coisa, né? Nem comparação Nessa 101 Com a 101 Lá de cima, né? Nordeste Tem aí Tem aí no canal Pra quem não viu Tem uns vídeos Lá pra cima Vai lá e olha Pra você ver Quanto a coisa Que eu ia falar No vídeo passado É... O que foi Que me perguntaram Não... Deixa eu... Deixa eu ver se eu me recordo aqui Ah, não é o vídeo passado O vídeo regrasado Eu passei Que eu filmei O posto fiscal Sabe? Aí eu filmei O posto fiscal E eu filmei Um pedaço Uma parte da ponte Da divisa Do Mato Grosso do Sul Do São Paulo E muita gente Veio e perguntou Quantos quilômetros Essa ponte Onde fica essa ponte Porque você não filmou Até o final Pessoal Quero dizer pra vocês Que aí no canal Aqui no canal Tem dois vídeos Mostrando aquela ponte Então se vai aí No canal E procura aí Que visa De São Paulo Do Mato Grosso do Sul Ou se vai encontrar Tem dois vídeos aí Num deles Inclusive Eu mostro A travessia Da ponte Inteirinha Eu conto Quantos quilômetros Dá de travessia Então é Pra você Que me perguntou Aí Eu tô deixando aí A... Né Corre Olha aí no canal Que tem o vídeo Mostrando Entendeu? Tem muita coisa aí Que tem os vídeos Anteriores aí Você que tá chegando Agora também Tem os vídeos Anteriores aí Interessantes Que mostram os lugares Mostram os lugares Lá para cima Para a Bahia É... Alguns lugares lá Então Tem muita coisa aí Diferente, né? Aí pra trás Se vocês se propuserem Que vier um tempinho aí Pra você Então E tá Dando uma olhada Você vai gostar de ver Tenho certeza Tá bom, pessoal? Vamo que vamo aí Com chuva Vamo a descida Com os caminhões No sul E... Com Deus e os anjos aí Que Deus abençoe Vem ter cada um E... Tudo que vamo E... 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 O que é isso?